Fala galera, na aula foda de hoje eu vou te dar 5 estratégias, 5, pra você nunca mais ficar nervoso. Nessa aula, por isso atenção, papel e caneta, que eu vou te dar 5 estratégias, coisas práticas, de como faz pra você controlar muito mais o seu temperamento e não perder a cabeça com facilidade, tá? Porque quando a gente tá nervoso a gente perde a razão, a gente perde a clareza, fica tudo escuro ao nosso lado, a gente fica com raiva, a gente toma decisões no qual a gente se arrepende, é um campo muito perigoso a raiva, tá? Quem nunca fez algo com raiva e depois de algum tempo falou assim, puta cara, como uma decisão tomou uma, como uma emoção tomou uma decisão no nosso lugar, é aí que o arrependimento mora. Por isso papel e caneta pra você anotar cada uma delas. Eu vou dar 5 coisas, 5 passos, 5 estratégias que eu utilizo e mais uma de bônus, tá? Minha esposa, dona Fabiana Carneiro, sempre falou, foi uma grande habilidade minha, eu consegui segurar bem minhas emoções, ser bem sereno, centrado, não perder a cabeça com facilidade, então eu coloquei num papel coisas que me auxiliam, táticas que eu faço, todo soldado do exército do bem precisa de tática, então eu vou dar de bandeja essa pra você, tá? Espero que faça sentido. Vamos à primeira tática de como fazer pra você não ficar nervoso. Primeiro, aqui ó, aprecie aquilo que você já conquistou. Quando você coloca o foco não daquilo que você não tem, mas aquilo que você já conquistou, um sentimento de gratidão, cara, que começa a tomar conta de você. E não subestime o poder de ser grato. Eu sou eterno insatisfeito, eu nunca tô satisfeito com nada, por isso que faz eu me mover sempre pra frente, mas grato sempre. Eu sou, eu falo, eu sou grato desde a época que eu não tinha nada, mas satisfeito jamais. Então a insatisfação é uma marca, só que você não ser grato faz você perder a cabeça com mais facilidade. Então aprecie o que você já tem. Todo mundo que tá me sentindo agora já teve vitórias, já teve conquistas, umas maiores, outras em menores escalas, mas a grande sacada é você começar a apreciar aquilo que você já tem, que você vai começar a criar um histórico de realização. Você vai colocar a sua cabeça mais num lugar mais seguro. Quem não aprecia o que tem, geralmente tá sempre mais áspero as coisas que acontecem. Então essa é a primeira tática. A segunda, evite frases como, puta, se eu tivesse, ou nossa, se eu fizesse, ou se tivesse acontecido isso, evite isso. Porque quando você mora no e-si, você sempre começa a pensar numa possibilidade diferente do que aquela que está acontecendo, e aquilo começa a dar uma raiva, porque você imagina uma outra circunstância, aquela que você tá vivendo, aí aquela que você tá vivendo começa a te deixar puto da vida, cara. Assim, acontece alguma coisa e você fala, nossa, cara, se não tivesse acontecido isso, se eu não tivesse encontrado aquela pessoa, se não tivesse aparecido esse problema agora, se não tivesse, se não tivesse, cara, te leva pra um lugar onde tua cabeça ferve. Não tem como. Se já aconteceu, aconteceu. Não fica pensando o e-si, e-si, porque o e-si é um conto de fadas, o e-si não tem controle, o e-si não vai acontecer. O que está acontecendo é o que já aconteceu. Por isso, foca nisso, cara. Coloca a tua cabeça na circunstância que está acontecendo. Não pergunta o pra que o problema veio, pergunta o porquê que ele veio. Eu nunca pergunto pra que as coisas acontecem. Cara, pra que, cara, aconteceu isso comigo? Porra, pra que? E sim o porquê. O que que quer me ensinar? Por que que ele apareceu agora? Ele tá querendo me dizer o quê? Então coloca a minha cabeça no lugar muito mais seguro e faz eu controlar o meu nervosismo. Vamos ao terceiro ponto. Ative o seu sistema de apoio. Quem que é a tua Liga da Justiça? Quem que é os seus Avengers, seus Vingadores? Ou seja, quando você tá num momento onde seus pensamentos não estão no teu lugar, as suas emoções estão em distúrbio. Você sabe, quando o seu corpo não tá legal, você sabe, você tem que ir. Você tem que ir num médico, num pronto-socorro. Às vezes você já tem o número do teu médico, da pessoa, que é o seu sistema de apoio. Agora, qual que é o seu sistema de apoio daqui? Cara, todo mundo precisa de ajuda. Nós somos o nosso maior recurso. Então quem é o seu 190 daqui? Então você tem que ativar. Então você vê que as suas emoções começou a ter um distúrbio. Quem que te mantém centrado? Quem que te coloca no eixo? Quem que na hora que aquela pessoa chega ou fala com você, parece que o medo reduz. Tipo, caramba, cara, ele chegou. Ele vai falar, quem até pra te dar uma bronca, você fica feliz em falar com essa pessoa. Você sabe, se você for tomar uma bronca, mesmo assim, daquela pessoa vai te fazer bem. Então ative o seu sistema. Toda vez que eu tô com algum distúrbio emocional, ou seja, não tô bem das emoções, eu tenho a minha liga da justiça. Pessoas que me fazem bem. Pessoas que eu conheço, eu tenho acesso. E pessoas que eu não conheço diretamente. Através de um vídeo, de um livro, ativam a serenidade na minha cabeça. Por isso, estratégia fortíssima essa, tá? Ative o seu sistema de apoio. Quarto é, desconecte-se. Às vezes, dar um passo pra trás, não é recuar, é dar impulso. Um copo, ele transborda, não é pela última gota, é por alguma gota. Então não deixe o seu copo transbordar. Você sentiu que você tá no limite? Cara, dá um passo pra trás. Dá um passo pra trás. Se possível, não tome uma decisão. Eu falo, se você tá vivendo um momento desafiador, você tem uma decisão muito importante pra tomar, se você puder dormir com ela é melhor, sabe? Se você puder esperar um pouco, não pra você ser reativo, ao contrário, mas pra você voltar à serenidade. Se desconecta das mídias sociais, por exemplo. Por exemplo, você tá num momento puto desse da vida, quando acabar esse vídeo, desliga. Tchau. Vai curtir um pouco, vai olhar pra dentro de você, sabe? Vai tirar um dia off, sabe? Vai fazer alguma coisa que você não faz com frequência. Se desconecta, vai pra um lugar que não tem sinal. Pra você olhar um pouco pra dentro de você, pra você sair do piloto automático e começar a perceber coisas incríveis ao seu redor. No teu cotidiano, você não percebe pela vida em alta aceleração que a gente tem no dia de hoje. Então se desconectar é muito importante. Uma coisa que eu tô treinando comigo. Em momentos eu tô desconectando, tá? E é muito legal que parece que o seu copo, uma grande sabedoria da vida é saber quando que o teu copinho tá cheio. Não deixa ele transbordar. Quinto ponto. Mais e menos. Ou seja, acione sempre, treine sempre a sua positividade. A positividade, ele é um treino, não é um dom. Não é uma habilidade inata. Olhar as coisas pra um cenário positivo dá trabalho. Só que no começo, às vezes é meio forçado você achar alguma coisa boa. Em qualquer circunstância da sua vida, tem alguma coisa boa. É que às vezes a gente tá com aquele ângulo de visão ou não. A gente quer enxergar ou não. Então comece a treinar a sua positividade. E uma coisa, evite negatividade. Coloca no papel, sabe, quem que te faz mal. Que lugares que te fazem mal. Se você conseguir neutralizar uma pessoa que te faz mal e um ambiente que te faz mal, o cara já é transformador, tá? Vou dar uma dica aqui, ó. Saca uma pessoa que te faz mal. Quem que toda vez que, por exemplo, olha na tua bina aqui, ó. Pega no teu telefone. Toda vez que, quando, pum, toca, você fala, putz. Mesmo sem saber qual que é o assunto. Essa pessoa é tóxica pra você, tá? Então você eliminar pessoas tóxicas e cultivar, ter uma ótica positiva vai te ajudar a ter mais serenidade pra não explodir a cabeça. E a dica bônus é respire. Não é impressionante como a respiração, ela organiza os nossos pensamentos. Ela diminui a nossa intensidade, sabe? Você respirar. Eu, quando acontece alguma coisa, teoricamente, aquele imprevisto, né? Porque imprevisto não é problema. O problema é não saber lidar com ele. Mas uma boa respiração ajuda. Tem gente que subestima. Porra, que baboseira. Faz pra você ver. Quando você tiver um momento desafiador, respire forte durante 30 segundos, um minuto. Você fica muito mais sereno. Tudo encaixa. Você começa a voltar mais pro teu centro. Então essas cinco, seis dicas, né? Que é cinco mais a bônus. De aprecie, evite, ative, desconecte-se. Sempre cultivando mais a positividade, evitando o negativo. E respirando vai te ajudar muito mais a não estourar, a não ficar nervoso. E você vai ser um cara muito mais centrado e vai tomar boas decisões. Beleza? Se fez sentido essa aula foda, deixe seu comentário. Se você fosse adicionar mais um, mais um, para o Exército do Bem sempre agregar um na vida do outro, qual seria mais uma tática sua que você utiliza no campo de batalha para não ficar nervoso? E se fez sentido, manda essa aula para esse batalhão do Exército do Bem que está aí fora para a gente encontrar mais pessoas que são nossos semelhantes. Deixa sua curtida, que é para saber que a aula foda está fazendo sentido para você. e te vejo na próxima aula. Não vai chegar atrasado. Chamada oral na próxima aula, tá bom? A todos vocês, um meu beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho